8h41 da noite Eu não estudei nada Pra vocês terem noção, hoje a gente vai fazer o que? 15 questões de linguagem, 15 questões de humanas, 15 de matemática E 15 de natureza Ao todo são 60 questões que a gente vai estar resolvendo E também na minha cabeça vai dar tempo de fazer uma redação A gente vai conseguir isso na prática? Não sei, mas a gente vai tentar Vocês cuidam do meu quarto enquanto eu vou buscar água que eu tinha esquecido Peguei Artlist I.O Ei, um mini cronogramazinho pra eu usar Pra estudar Olha isso aqui Ele já vem todo com planejamento diário E também tem um mês, tem semanal Eu não sabia se pra mim era um caderninho pequenininho Eu achei Ah, que fofinho Vamos começar pelo que tecnicamente é o mais fácil Já que já está pronto Que é a minha redação do Enem No passado eu tirei 840 E eu queria entender exatamente quais são os problemas Quais foram os problemas que eu tive nessa redação Se foi gramática Enfim, eu sei mais ou menos a nota, né Mas eu queria, por escrito, exatamente detalhado, nitidamente O que eu preciso mudar pra voltar a ser mais de 900 Porque o modelo que eu usava era mais de 900 Eu estava esperando 960 Recebi 840 Fiquei meio assim Então, vamos lá Artlist.io Music licensing reimagined E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pra uma pessoa que já estava com, tecnicamente, redação completa, eu demorei cerca de duas horas e meia passando ela, né, pra enviar para a plataforma Sala do Saber, que inclusive a gente tem cupom de desconto, vou deixar também a descrição pra vocês, é uma plataforma super completa, eu uso ela desde 2021 pra vocês terem noção. A redação, com certeza, é um dos tópicos que a gente pode ter a maior nota no Enem e também que a gente pode errar besteira, porque uma palavra pode te deixar com 980, um acento errado pode tirar um ponto, e os meus erros, de acordo com as outras correções que eu estava vendo, são erros básicos, básicos não, são erros certeiros que me tiram uma nota que eu poderia ter muito bem tirado mais de 960, só que são poucos, sabe? Mas são os que valem mais, o que me deixa um pouco irritada. Mas com certeza eu vou consertar isso até o Enem de 2024. Inclusive, enquanto eu estou narrando esse vídeo, já começou as inscrições do Enem, vou colocar também na descrição pra vocês o link, caso você esteja perdido ou simplesmente esqueceu de fazer a sua inscrição pro Enem em 2024. Artlist I.O Music Licensing Reimagined Música Música Tchau, tchau. Tô morrendo de fome. Então, como eu terminei já a redação, eu vou dar uma pausa pra jantar e aí eu já volto. 15 questões de linguagem. Eu vou cronometrar o tempo que eu vou demorar. Só que essa apostila é dividida por habilidades. Espero que seja fácil, espero que não tenha questões com texto gigantesco. Eu tenho uma raiva na hora do Enem, que tem um monte de texto de comparação. Eu sempre deixo pro final. Tchau. 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 11 minutos e 52 segundos no total de 15 questões de linguagem. Gente, se eu fosse corrigir as 60 questões no final, eu vou corrigir agora o gabarito da de linguagens e espero ter acertado as 15. Eram questões de nível fácil. Se eu errei, acabou minha noite por aqui. 14 de 15. Entre linguagens e humanas, eu sempre tive um pouco mais de dificuldade em humanas, porque já é um conteúdo muito específico, por exemplo, sociologia e filosofia sempre caem algum filósofo ou sociólogo que eu não estudei. Eles não colocam, por exemplo, uns objetivos como Emelie Durkheim ou pré-socráticos. Caem às vezes, claro. Mas sempre aparecem um que eu nunca estudei. Então, eu tô priorizando revisar todos os filósofos e sociólogos que eu já tinha conhecimento e alguns que eu estudei e já não lembro tanto. São essas questões que eu tô fazendo e tô pesquisando sobre. Que aí eu já vou memorizar, colocar no caderninho e revisar durante o ano antes da prova. Gente, anos de descobertas. Descobertas, esse caderno aqui que eu achava que era simples, tem uma trava. É o primeiro caderno que eu... Olha isso aqui, ó. Tá vendo que ele é tipo de plástico? Ele tem uma trava que você consegue tirar e repor as folhas. E depois, com essa mesma trava, você... Olha o barulho que faz, ó. Vai encaixar de um lado, encaixar de outro e... É muito tecnológico isso. Tchau, tchau, tchau. São meia-noite e 17. Eu queria terminar as questões, né? Fazer matemática e também se ensinar na natureza. Só que, como o dia tá tarde e eu geralmente acordo 5 e meia da manhã, eu vou colocar 60 questões pra amanhã. Que aí eu junto e também faço a revisão de alguns que eu tô usando. Anoto no caderno e vou revisando. Oi! Hoje a gente vai começar mais cedo. E vai ser uma noite longa só com números. Eu não sou muito fã de matemática, muito menos de física. Mas hoje também vai ter biologia e química. São 15 questões de natureza e 15 de matemática. Top assunto, seu odeio em física. Primeiramente, mecânica. Em segundo lugar, óptica. Ah, Liana, mas óptica é fácil. Sim, os conceitos. É fazer as contas. Não é bacana? Se eu pudesse usar a regra de 3 em questões de química, biologia e física, eu usava. Só que não dá. Eu queria, eu realmente queria que todas as questões dessem pra encaixar a regra de 3. Mas nunca dá. Artlist.io Music Licensing Reimagined Artlist.io E basicamente essa foi a minha rotina, gente. Consegui concluir as 60 questões, fazer redação e ainda organizar a bagunça que ficou no final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, aproveita, já curte. Já se inscreve no canal que vai ter bastante conteúdo. Em breve, se tudo der certo, se a greve acabar, teremos vlog na nossa faculdade. Muitas dicas para o Enem 2024, com toda certeza. Um super beijo e até a próxima. Fui!